Cenepol é uma raça que cresce rapidamente no Brasil. Por que isso está ocorrendo com o Cenepol? Ela é uma raça que tem algumas características próprias. É um animal 100% taurino e, portanto, é possível se obter o cruzamento industrial a campo de uma forma simples e lucrativa. A maioria do perfil das vacas, das fêmeas do nosso país, são de origem zebuína e, portanto, quando você coloca essa ferramenta genética, esse taurino, para cruzar com essas vacas, você consegue obter alguns ganhos, que nós chamamos de choque sanguíneo, e que permitem maior rentabilidade, maior lucratividade para dentro da porteira. Então, é uma ferramenta genética que está aí à disposição do pecuarista para que ele faça uso eficiente do seu processo de produção. Todos os representantes de raças com a Cenepola diferente destacam as vantagens e as desvantagens, procuram esconder um pouco, né? De você adotar uma determinada seleção genética ou não, o que fazer. Quais são as grandes vantagens do Cenepol? Em primeiro lugar, ele padroniza a boiada. Ele tem essa característica. Ele é mocho por natureza. Quando você coloca no gado o zebuíno, a cruza que nasce, ela sai com 95% com característica mocha e 5% com um pequeno batoque. Ela tem características de acelerar o ganho de peso. Então, nós conseguimos obter bezerros na desmama com duas arrubas mais pesadas. Conseguimos com isso um sobrepreço, independente do estágio do ciclo econômico, do ciclo pecuário que se encontra, você consegue precificar um pouco melhor esses seus bezerros. E quem faz a aquisição para terminar a recria e engorda, o faz e consegue pagar um pouquinho a mais, remunerar um pouquinho a mais o criador. Por quê? Porque ele consegue reduzir o ciclo de vida desse animal. Nós conseguimos reduzir o ciclo em 8 a 12 meses. E tem um ganho de rendimento de carcaça de 2 a 6% em média. É isso que justifica esse crescimento de negócios com o Cenepol, seja de sêmen, seja de gado, no país? Vamos repassar. Você disse que recentemente o crescimento chegou quase 40%. Exatamente. É exatamente a única explicação que nós conseguimos visualizar. É uma ferramenta genética que consegue, por esses benefícios, agregar valor. Isso faz com que ocorra uma demanda muito grande. Para você ter uma ideia, em 2011 nós éramos 94 associados. Hoje, em 2016, fechamos 2016 com 489 associados. Computando criadores associados, computando os criadores não associados, em torno de 708 associados. Então, crescimento exponencial. Em termos de rebanho, hoje nós temos um crescimento de 2015 para 2016 na ordem de 39%. E hoje, em 2017, nós já chegamos a 50 mil cabeças de gado PO registradas no Brasil. Isso, como é todo o agronegócio brasileiro, isso é muito pungente. O Brasil é muito rápido. Ele consegue fazer uma escala. Isso nos coloca hoje, dentro da raça Cenepol PO, a nível mundial, como o primeiro país, o país de maior quantidade de rebanho. Agora, esse ano é um ano onde o pecuarista, na época do pecuarista, vai tomar muito cuidado. É um ano delicado para a pecuária, é um ano delicado para a economia como um todo, também para o agricultor. Cenepol, mesmo assim, vai crescer? Qual é a estimativa da associação? Olha, o futuro. Pelo que nós temos passado no nosso país, eu acredito muito que nós pecuaristas, nós agropecuaristas, nós temos que arregaçar as mangas e acreditar, porque quem leva esse país para frente é realmente o agronegócio. Mesmo com essas expectativas nada favoráveis, nós temos uma, vamos dizer assim, uma previsão ainda muito favorável para o Cenepol, em função desses benefícios que ele traz. Nós tivemos crescimentos mais arrojados, anos anteriores, nós estamos prevendo um crescimento na ordem de 20% ao ano, nesses próximos três anos. É um pouco mais acanhado em relação ao crescimento anterior, mas mesmo assim muito pungente em função da realidade que nós vivemos. É muito grande em relação à economia que nós vivemos. É, em relação a isso. Mas com toda certeza, sem sombra de dúvida, esse é o caminho. Falando no mercado de gado bovino, de carne bovina, como vocês, pecuaristas, ligados ao Cenepol, vem o mercado mais adiante? Consumidor de carne bovina não tem reagido. Será um período de muita preocupação para o pecuarista? O que você diria que é importante hoje para o pecuarista passar por esse período mais difícil? Eu acho que o mais importante é o pecuarista ter nas mãos os seus custos de produção bem controlados. Ele dominar isso dentro de casa. Ele pode fazer o uso de ferramentas de rede, que a gente sabe que consegue, pelo menos, minimizar esse risco. Às vezes, a gente quer ganhar muito. E essa ambição de ganhar muito é que nos faz perder. Então, acho que é um momento que nós temos que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de previsibilidade do que nós temos dentro de casa. E acreditar. A única coisa que eu tenho certeza é que a população vai precisar continuar comendo. Ele pode parar de comprar qualquer equipamento, eletroeletrônico, qualquer coisa, pode deixar de trocar um carro, comprar uma casa, mas o alimento não. Ele vai continuar consumindo. Então, é um momento que nós temos que acreditar, mas fazer as coisas com o pé bem no chão. E o Cerepau está aí. É uma ferramenta genética que dá essa possibilidade para o pecuarista utilizar dentro da sua porteira. Não esquecendo da necessidade de um controle sanitário. Nós não podemos perder as barreiras. Então, nós temos que ter uma previsão, um controle melhor, uma segurança melhor do nosso plantel bovino. Temos também que cuidar da nutrição e também fazer a nossa parte do dia a dia, que é o manejo. E a genética está aí. O Cerepau é uma, dentre outras, várias raças muito boas para que o pecuarista possa lançar mão. Você acaba de ouvir Pedro Crozara. Pedro Crozara é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gados. O Cerepau, sempre interessado em divulgar o que ocorre com o mercado, lógico, é representante de uma raça. Mas você acredita na pecuária brasileira, mesmo que ele do de crise, não é? Com toda certeza. Plena confiança. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos trilhar. Produzir alimento. Alimento nutritivo, saudável e saboroso. Você ouviu aí o recado do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Gados, Cerepau, Pedro Crozara. Agradeço a presença do Pedro aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista e voltamos ao programa. Muito obrigado.